Olá, nonos anos! Vamos para a nossa aula desta semana. Na semana passada, vocês fizeram um estudo sobre o leste europeu, o fim da União Soviética e a criação da comunidade dos Estados Independentes. Esta semana, nós vamos falar especificamente sobre a Rússia. Então, vamos lá. Quem é a Rússia? É um país de proporções continentais, como o Brasil, e por conta disso, nós vamos ter várias questões que estarão associadas à Rússia por conta da sua extensão. Neste mapa mental aqui, é possível a gente estabelecer algumas características bem marcantes da Rússia. Por exemplo, 90% da população da Rússia é formada. Isso quer dizer o quê? A população da Rússia é praticamente toda ela concluinte do ensino superior. Então, quer dizer que o investimento em educação na Rússia é muito valorizado. 60% da população russa tem emprego formal, quer dizer, tem emprego registrado com carteira. Então, eles existem para o sistema. Só que a Rússia é um país que, por conta de toda a sua transição demográfica, no pós-segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e agora a entrada para o mundo capitalista, trouxeram para a Rússia um aspecto bem interessante, que é o baixo crescimento populacional. Na Rússia, a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. Isso quer dizer que a população russa está diminuindo, está decrescendo. Inclusive, o governo russo, ele incentiva a natalidade, ele incentiva que os casais tenham filhos. A mão de obra na Rússia, ela é qualificada, quer dizer, existe uma grande porcentagem da PEA qualificada, quer dizer, com ensino superior, com nível técnico. Porém, na Rússia ainda há poucas indústrias. A Rússia não é um país ainda super industrializado, ela está caminhando para isso. Outra coisa importante sobre a Rússia que a gente precisa destacar é a questão da ocupação populacional. Qual a porção da Rússia que é mais densamente povoada? É o oeste desse território. Então, o oeste da Rússia é a região mais densamente povoada por conta de estar na porção europeia da Rússia, na porção que tem um clima menos rigoroso, certo? Então, aqui nós vamos ter uma grande concentração de cidades, de indústrias e, é claro, a concentração também populacional. 74% das cidades russas estão nessa porção oeste, quer dizer, estão na Rússia europeia. A Rússia, por ser tão extensa, ela é um território riquíssimo em minérios, em minerais, especialmente o gás natural e o petróleo. Inclusive, a Rússia é uma grande fornecedora de gás natural e petróleo para a Europa. Por isso, as relações da Rússia com a Europa são sempre relações amistosas. Eles nunca entram em um conflito direto, na confrontação. Por quê? Porque existem aí interesses econômicos muito importantes para os dois lados, certo? A Rússia, gente, durante os anos 90, passou por uma fase bastante conflituosa. Isso não quer dizer que a Rússia entrou em guerra com ninguém. Quer dizer que ela passou por conflitos internos. Isso quer dizer que a Rússia, na transição do socialismo para o capitalismo, teve que ajustar muita coisa na sua população, na sua estrutura de classes sociais, na sua estrutura política, na sua estrutura econômica. Então, foi um período de bastante conflitos internos que a Rússia viveu. Esse período de transição do socialismo para o capitalismo. Hoje, a Rússia apresenta um IDH médio, quer dizer, a qualidade de vida da sua população, o desenvolvimento econômico na Rússia está melhorando, mas ainda é o IDH médio. A Rússia, para fugir do isolamento que ela ficou renegada por conta da herança da União Soviética, por conta dos traços da Guerra Fria, para fugir desse isolamento, a Rússia hoje procura participar de diversas associações, diversos blocos no mundo. E o mais importante que ela participa hoje é o BRICS, o grupo formado por países emergentes, como o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que fez a Rússia emergir como república da ex-União Soviética foram os dois programas de abertura e reestruturação impostos por Mikhail Gorbachev, que vocês viram lá na semana passada, chamado Glasnost e Perestroika. Os dois programas que tentaram tirar a União Soviética do ostracismo, da Guerra Fria, e colocar a União Soviética no mundo do século XXI, que resultou na desintegração da União Soviética, nós sabemos. Então, desse cenário emergiu a Rússia. E aqui nós temos uma caracterização das regiões que formam a Rússia. Lembrando que a região europeia da Rússia é a região mais importante, mais populosa, mais densamente ocupada. E avançando, então, quem é Rússia novamente? Olha lá, localização. Onde está localizada a Rússia? Ela está localizada lá na Eurásia, certo? Se você observar o mapa, você vai ver que é a divisão da Rússia europeia com a Rússia asiática, exatamente aqui, Montes Urais, Rio Ural, Mar Cáspio. Então, esta porção da Rússia é a Rússia europeia, a mais importante, né? E esta porção da Rússia é a Rússia asiática, onde está a Sibéria, que é uma região quase que desabitada, né? Por conta dos rigores climáticos. Não esquecendo que a Rússia é o país mais extenso do mundo, certo? E isso vai trazer para ela a consequência de uma riqueza mineral muito importante. Correto? Aqui nós temos diversas características sobre o território russo, mas aqui eu quero salientar com vocês algumas delas que são as mais importantes. A Rússia é a 11ª economia mundial. Isso não faz da Rússia um país menos importante, especialmente por causa do seu papel geopolítico. Então, vocês vão fazer um estudo lá no seu livro, inclusive, parte de algumas respostas que eu quero que vocês façam de forma bem trabalhada, bem elaborada. Qual é o papel da Rússia nos conflitos ali na Ásia, no Oriente Médio e na Europa, tá certo? O peso que a Rússia tem ainda no mundo no pós-Guerra Fria. Então, isso aqui é uma característica muito importante que a Rússia continua mantendo. A influência pequena da maritimidade, os aspectos físicos da Rússia tem, fazendo com que ela seja um país de clima basicamente temperado. E a porção norte, que vai apresentar inverno bastante rigoroso por ser cortada pelo círculo polar ártico, que tem o clima lá polar. Outra coisa importante é, a população absoluta da Rússia é grande, porém a sua densidade demográfica é muito reduzida. É claro que isso está ligado ao tamanho do território. Quando eu pego a população e divido pelo território, eu tenho uma densidade demográfica baixa, tá? Olha lá, 78% das pessoas moram na porção europeia, que é a parte realmente mais importante da Rússia. Aqui nós temos as outras caracterizações aí da Rússia também importantes, mas eu quero chamar a sua atenção apenas para esse detalhe aqui. A partir dos anos 2000, com a eleição de Vladimir Putin para a presidência da Rússia, ela ingressa definitivamente no mundo capitalista. Mas sob a mão forte de Vladimir Putin, tá? Vocês vão ver o vídeo que eu postei lá para vocês também, muito importante assistir aquele vídeo, para entender qual foi o papel desse homem na história da Rússia moderna. Correto? Muito bom. Bom, sobre mais alguns aspectos aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para o que essa capitalização trouxe para a Rússia, essa transição do socialismo para o capitalismo. A Rússia entrou no mundo da economia de mercado, como os países capitalistas, e isso trouxe para a Rússia algumas questões que a gente já conhece no mundo capitalista, que é um grande número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, a desigualdade social foi uma característica que chegou também para os russos. Assim como uma porção da população passou a viver abaixo da linha da pobreza, uma pequena porção da população se tornou bilionária. Por quê? Porque as máfias e a corrupção também chegaram junto na Rússia, fazendo com que algumas poucas pessoas tornassem-se muito ricas. Certo? Então, aspectos aí da Rússia muito peculiares. Interessantíssimo dar uma boa lida sobre... E aí nós chegamos nas atividades. Vocês vão responder as atividades lá da página 144 e 145 do livro, mas com ênfase para estas três, que são as que eu quero que vocês deem atenção especial e elaborem respostas bem consistentes. Ok? Que é justamente sobre o papel geopolítico da Rússia ali, com relação aos seus vizinhos, na Ásia, no Oriente Médio e na Europa. Correto, moçadinha? Bons estudos. Façam com bastante dedicação essa atividade. E qualquer dúvida, a gente vai conversando lá no grupo. Ok? Beijão para vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau!